Um casal viveu momentos de pânico no litoral de São Paulo. Eles foram assaltados sob a mira de um fuzil. Já era madrugada, quando o casal chegou de moto em casa, em São Vicente. Enquanto a mulher abria o portão, um carro roubado se aproximou e dois bandidos desceram, armados. Um deles apontou um fuzil para as vítimas. O outro começou a revistar o motociclista e fez a limpa. Levou celular, cartões bancários e documentos. Quando parecia que o assalto tinha acabado, o bandido com fuzil entrou correndo na garagem do prédio ao ser alertado que a chave da moto ainda estava com o dono. Ele conseguiu roubá-la e voltou para a rua. O comparsa pôde então ligar a moto para fugir com ela. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram aumento de 34% nos roubos em São Vicente em 2023, na comparação com o ano anterior. É o maior índice entre as cidades da Baixada Santista. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.